De acordo com a lei orgânica do município de Porto Alegre, é correto afirmar que o município promoverá e incentivará formas de valorização e proteção da cultura indígena, de suas tradições, dos usos, dos costumes e da religiosidade, assegurando-lhes o direito à sua autonomia e organização social. Cabe ao poder público e à coletividade apoiar as sociedades indígenas na organização de programas de estudos e pesquisas de suas formas de expressão cultural, de acordo com os interesses dessas sociedades e garantido-lhes a propriedade do seu patrimônio cultural. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 200 O município promoverá e incentivará formas de valorização e proteção da cultura indígena, de suas tradições, dos usos, dos costumes e da religiosidade, assegurando-lhes o direito à sua autonomia e organização social. § 2º Cabe ao poder público e à coletividade apoiar as sociedades indígenas na organização de programas de estudos e pesquisas de suas formas de expressão cultural, de acordo com os interesses dessas sociedades e garantido-lhes a propriedade do seu patrimônio cultural.